A Raidlã em CDs, o Moral de Mucango, Chapada Bahia Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha bonalisa, tira minha roupa, me fascina Me assassina, me beijando a boca, minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca, teu olhar, piscina Me afoga, faz boca, boca, renova minha rima Vem de cá, porque hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e bem te encontro Não, não posso ser seu santo Sou um fato ou hipótese Sou quem se canou na luz e desculpa esse imogido soberão Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Eu sei que cê me quer também Tá fazendo algo gostoso Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outros Cê tá perdido Vamos fazer amor Cata certamente Já digo e beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Jornatazinho Ali são joias Pique desperte E agargas, meu amor Cadê o Pedro Feitosa, hein? Raglan C10, humoragem no tempo, Chapada Bahia Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Se copou na mão da Sando Em cima da mesa que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Se copou na mão da Sando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra O Natanzinho vai botando e ela gritando Empurra, empurra, empurra Seu Natanzinho, é o Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho É o Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho Falha, mas tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copão na mão da Sando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copão na mão da Sando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Devagarinho que o Natanzinho gosta, vai Empurra, empurra, empurra Mas eu enchei no copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra gostosa Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra O Natanzinho vai botando e ela gritando É o Natanzinho É o Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho É o Natanzinho E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou, pois o amor de nós dois Provo valer a pena E digo mais Se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida a mais Fortaleza! E segura na minha mão Esqueça E seu passado e o meu ficou Joga a mão e quenta aí! E nunca mais Vou sobreviver do ar Oh, nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais Ou nunca mais Fortaleza! O nome do cara é Natanzinho Falando de amor! Vai! 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 Xande a minha Canta Natanzinho E se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida a mais Nenhum 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 Segura na minha mão Esqueça Seu passado já ficou Quero vi Fica Senha Quero vi Quero vi Fortaleza! Quero vi Fortaleza! Eu vou sofrer, nem tu faz Vou nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Vou nunca mais O nome dela é Natanzinho, falou de amor Xandarião Vem Natanzinho, vem, vem, vem Natanzinho e Xandarião Tô ensaiando a forma de falar pra você De um jeito que não vai te magoar Percebo que eu não te amo como você me ama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Seguro o choro que eu não mereço Seu coração, seu maior defeito É não ter defeito não É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar te enganando Se não merece o meu último plano Por isso que eu tô te enganando Tem tanto caramba, sai te procurando Desculpa, mas não vou ficar te enganando Você não merece o meu último plano Por isso que eu tô te enganando Por isso que eu tô te liberando Percebo que eu não te amo como você me ama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Segura o seu coração Seguro o choro que eu não mereço O seu coração, seu maior defeito É não ter defeito não É que o meu coração É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar te enganando Se não merece o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tem tanto caramba, sai te procurando E segue, vai ser feliz que eu vou te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz Tô te acompanhando, bebê Segue sua vida que eu vou te acompanhando E eu tô te acompanhando Mais barulho, Fortaleza Lindo demais, Fortaleza Diego e Vitor Hugo Batãozinho, sucesso Reglância Deus Um oral de Mucano Chapada Bahia Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora e outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não ir pra não perder Cuidado pra não perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não ir pra não perder, vai que cê não me acha Um grita, me esquece e outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade errada 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 Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não ir pra não perder, vai que cê não me acha Agora só vocês, pro lado e pro outro Vem comigo, vai Tá bonito, tá bonito Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro Dá um gritinho pra vocês, Fortaleza Puta que pariu, é de arrepiar, me desculpe o palavrão Você vai quebrar a tela do seu celular De tanto apertar e liga, liga e eu te recusar Meu coração era de vidro e tu quebrou Tentou juntar os carques e se cortou E pro seu azar, não tá mais aqui o besta que temor Se prepara pra chorar Eu vou fazer uma live no meio da putaria Tu vai ver minha boca na boca das terezinhas Hoje teu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Eu vou fazer uma live no meio da putaria Tu vai ver minha boca na boca das terezinhas Hoje teu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal E é um Natanzinho Pois teu sofrimento vai ser virtual Olha, você vai quebrar a tela do seu celular De tanto apertar e liga e liga e eu te recusar Meu coração era de vidro e tu quebrou Tentou juntar os carques e se cortou E pro seu azar, não tá mais aqui o besta que temor Se prepara pra chorar Eu vou fazer uma live no meio da putaria Tu vai ver minha boca na boca das terezinhas Hoje teu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Eu vou fazer uma live no meio da putaria Tu vai ver minha boca na boca das terezinhas Hoje teu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal E é um Natanzinho É um Natanzinho no meio das terezinhas Foi bom tu ter me feito mal Rainilã Cedês Um oral de um cano Chapada Bahia Ele só quer saber de ver voar Não para que tem uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou nenê Diz era assim Queria eu que tu fosse Essa genina de hoje Que faz amor uma noite depois do azar Queria eu que você Você só mais um poder Mas tô amando você Mulher da porra Queria eu que tu fosse Essa genina de hoje Que faz amor uma noite depois do azar Queria eu que você Você só mais um poder Mas tô amando você Mulher da porra É um Natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer saber de ver voar Não para que tem uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou nenê Diz era assim Queria eu que tu fosse Essa genina de hoje Que faz amor uma noite depois do azar Queria eu que você Você só mais um rolê Mas tô amando você Mulher da porra Queria eu que tu fosse Essa genina de hoje Que faz amor uma noite depois do azar Iria eu que você Você só mais um rolê Tô gostando de você, meu amor Mulher da porra É um Natanzinho É um Natanzinho Mulher da porra Eu vou te esquecer Mesmo que todo dia eu tenha que beber Eu vou te superar Mesmo que toda noite eu tenha que chorar Indecisões que só destroem nossos corações Mas que consertam nossa vida Mas que consertam nossa vida Eu tô me consertando Mesmo me machucando Eu tô tirando você da minha Eu vou te esquecer Mesmo que todo dia eu tenha que beber Eu vou te superar Eu vou te superar Mesmo que toda noite eu tenha que chorar Toda ferida por pior que seja Um dia ela será Toda saudade dói até que uma hora passa É minha decisão, eu sei que vou sofrer Mas só assim pra eu voltar a viver Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer É um Natanzinho Indecisões que só destroem nossos corações Mas que consertam nossa vida Eu tô me consertando Mesmo me machucando Eu tô tirando você da minha Eu vou te esquecer Mesmo que todo dia eu tenha que beber Eu vou te superar Mesmo que toda noite eu tenha que chorar Toda ferida por pior que seja Um dia ela será Toda saudade dói até que uma hora passa É minha decisão, eu sei que vou sofrer Mas só assim pra eu voltar a viver Eu vou te esquecer É uma decisão Eu vou te esquecer O que eu se queira nesse frio é teu calor Por mais que eu queira não consigo disfarçar A vontade louca de te amar e te amar E viva assim sonhar O tanto que te quero Sou um boêmio louco Mas pra você me entrego Te entrego minha vida e juntos podemos sonhar E vai te amar O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é seu, é seu pra te cuidar Sabes que o coração é todo meu Meu, é meu, é meu e é assim sonhar O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é seu, é seu pra te cuidar Sabes que o coração é todo meu Meu, é meu, é meu e é assim sonhar O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é meu, é meu e é assim sonhar O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é seu, é seu pra te cuidar Sabes que o coração é todo meu Meu, é meu, é meu e é assim sonhar O meu coraçãozinho é todo meu E é assim sonhar O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é seu, é seu pra te cuidar Sabes que o coração é todo meu E é assim sonhar Sabes que o coração é todo meu Meu, é meu e é assim sonhar Ah, você carente de um lado E eu de outro, são dois carentes Daqui pra frente Não tem a gente Só dois carentes Em bocas diferentes Já que quer e eu não vou insistir A porta que abri pra entrar É a mesma que abri pra sair Cuidado que na hora cá Cê vai correr perigo Pode escapar meu nome No meio do gemido E eu não vou tá lá Pra te salvar Não vou tá lá Pra te amar Eu não vou tá lá Pra te salvar Eu não vou tá lá Pra te amar É o Natanzinho, é o Natanzinho Não vou tá lá não, bebê Nem me espere Que eu não vou tá lá Daqui pra frente Não tem a gente Só dois carentes Em bocas diferentes Já que quer e eu não vou insistir A porta que abri pra entrar É a mesma que abri pra sair Cuidado que na hora cá Cê vai correr perigo Pode escapar meu nome No meio do gemido Eu não vou tá lá Eu não vou tá lá Pra te salvar Eu não vou tá lá Pra te amar Eu não vou tá lá Pra te salvar Eu não vou tá lá Eu não vou tá lá Pra te salvar Eu não vou tá lá pra te salvar Eu não vou tá lá pra te salvar É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto